Três meses atrás, eu nem sabia o que era uma tornozeleira eletrônica. Ó, já tô voltando, pessoal. Parou! O que acha de eu ser agente de artes marciais? Obrigado. Já pesquisei pros meus roteiros. Quem usa tornozeleira eletrônica é assassino ou já cometeu crime violento? Você gosta de emoção? Pode crer. Por acaso, tá vendo alguma coisa? Não tem grades. Aposto que ele tirou de propósito. Pra fugir. Tudo o que disser pode ser usado contra você no tribunal. Tenho direito a um advogado. Capitão Jun, que cumpriu 20 anos de prisão por violentar 15 crianças, vai ser libertado hoje. Não é melhor ficar na cola dele? Senão a nossa resposta vai ser demorada, não acha? Por favor, vem aqui! Jun, sai aqui, seu... Você vai ser usado... Usado contra você. E você tem direito.